Olá, eu sou Bruna Ribas e esse é o Minuto Futura. A GEDUCA, Associação de Jornalistas de Educação, lançou em parceria com o Itaú Social o Edital de Jornalismo de Educação. A iniciativa tem o objetivo de estimular a produção de reportagens e outros tipos de conteúdo sobre educação pública brasileira. O edital, lançado durante o 3º Congresso Internacional de Jornalismo de Educação, conta com duas categorias, jornalista e estudante. Para a categoria jornalista, serão oferecidas, no mínimo, quatro bolsas de R$ 8 mil para a produção de reportagens. As inscrições devem ser feitas até o dia 25 de setembro. Já para a categoria estudante, serão premiados os três melhores trabalhos de conclusão de curso. Podem ser feitos TCCs em formatos diferentes, como livro, reportagem e documentários. Mas não serão aceitas monografias. Os estudantes têm até 15 de dezembro para se inscrever. O edital já está disponível no site da GEDUCA e as inscrições devem ser feitas pela internet. Para saber mais, acesse futura.org.br e até a próxima!